Meus amigos, final do TL2, o último treino livre que marca aqui o dia de sexta-feira para o GP da Hungria 2024. Corrida estreita, com poucas ultrapassagens, então os treinos de qualificação é muito importante. Vou mostrar rapidamente o resultado para vocês, depois vou fazer alguns comentários sobre o que rolou nos treinos, tá? Vamos começar com os mais rápidos, não é uma informação muito relevante, mas vamos lá. O Norris foi o único piloto que entrou na casa de 1,17. Lembrando que no ano passado, os mais rápidos no TL2 foi 1,17.6, 0,7 também, tá? Então, este ano, os pilotos, todos eles estão mais lentos que o ano passado, o que é curioso, porque os carros estão mais rápidos. Mas aqui eles estão poupando bastante o carro, né? Curioso. A temperatura aqui no TL2 começou com 48 graus, diferente do TL1 que começou com 60 graus, temperatura da pista, tudo bem? O TL2 aqui, no Brasil, começou ao meio-dia Brasília, lá começou às 17 horas, 5 horas da tarde, então por isso a temperatura é um pouco mais amena. Então, o Norris foi mais rápido, o Verstappen é o segundo mais rápido, confirmando aqui a informação, confirmamos isso visualmente, o Verstappen está com o carro atualizado, e o Pérez está com o carro parcialmente atualizado, tá? E isso é um detalhe muito importante, na simulação de corrida, que a Fórmula 1 mostrou durante o treino, o Pérez estava mais rápido que o Verstappen, 7 décimos mais rápido na simulação de corrida, com o mesmo composto médio, o que não justifica. Será que a atualização da Red Bull andou para trás, ou o Verstappen está realmente segurando muito o ritmo? Enfim, vamos tentar descobrir isso num vídeo que eu vou fazer posteriormente, analisando os dados, tá? Russell em quinto, Hamilton em sexto, às vezes eles não se mostraram muito aqui nos treinos, nem no TL1, nem no TL2, tá? Então, temos que descobrir um pouco o que está rolando com a Mercedes, elas que vieram com uma leve atualização. Ricardo VIII, Albon em nono colocado, Alonso, a Aston Martin também está bastante tímida, hein? A Aston Martin mudou muito o carro, bastante mesmo, tá? Inclusive com algumas peças que eles copiaram da Ferrari, mas por enquanto está bastante tímida, tá? Olha o Pérez, somente na décima terceira colocação. Não é normal isso, tá? O que não é normal também, pessoal, o Leclerc em décima oitava, o Leclerc completou apenas oito voltas. O Leclerc, infelizmente, o Leclerc bateu. Bateu sozinho, sozinho, pessoal, na curva quatro, na curva quatro ali, que é uma curva para a esquerda, tá bom? Para a esquerda ele acabou escapando um pouco demais. Essa zebra aqui, ó, na parte de baixo ele pegou essa zebrinha aqui, o carro deu uma quicada, uma sambada ali na traseira, perdeu o controle, rodou e bateu na parede. Bateu forte, tá? Quebrou a suspensão, quebrou a asa, então fim de prova aí para fim de treino para o Leclerc, infelizmente. Ele que no TL1, o Leclerc já tinha escapado duas vezes lá no TL1. No TL1, o Leclerc foi o único piloto que pegou zebra, pegou brita. Aqui no TL2, o Leclerc pegou zebra, pegou brita, pegou grama, pegou parede, pegou tudo. Então, infelizmente, o Leclerc aí é ruim, tá? Ruim para ele, ele que não vem com bons resultados, um tênor é muito importante para ele, então o Ferrari vem decepcionando mais uma vez aí com o Leclerc, tá? Olha só aí lá no pitstop. E igualzinho o Leclerc rodou o Guanezou. Guanezou, pois é, nem assim o Leclerc tem sorte. Guanezou, escapou exatamente igual ao Leclerc, na mesma curva, na mesma zebra. Mas Guanezou não rodou o carro para a esquerda e bateu na parede. Ele foi rodando em linha reta e foi parar na próxima curva. Quase pegou o Pérez, o Pérez assustado aí, quase pegou o Pérez. Então, até para isso, o Leclerc não tem sorte. Escapa e bate. Guanezou, escapou, não bateu. Conseguiu fazer o carro girar em linha reta, escapou ileso. Só teve uma bandeira amarela, tá? Quando o Leclerc bateu, teve bandeira vermelha e o carro dele foi recolhido. Então, perdemos aí quase 10 minutinhos de treino livre. Perfeito? E aí, Tsunoda, o mais lento aqui. E o Joe, em vigésimo, colocado o Joe também, que não mandou bem. Joe rodou, né? Ele rodou, acabou ficando com medo da pista e ficou aí bastante atrás da galera. Vamos para os pneus aqui que os pilotos usaram. É um gráfico um pouco pequeno, mas eu vou narrar para você. Dessa vez, o Norris foi mais rápido. Claramente, ele fez o tempo com pneus macios novos. Pneus macios novos. Ele completou apenas 3 voltas com esse composto de pneus macios novos e fez a volta rápida. Mas o restante das voltas, ele treinou com pneus duros. O Verstappi, que lá no TL1, tinha treinado apenas com pneus macios, se não me falo a memória. Aqui, ele já utilizou pneus médios. Bastante voltas com pneus médios. A Ferrari, pneus médios e pneus macios. O Pérez, pneus médios e macios também. Poucos carros estão treinando com pneus duros. Interessante isso, tá? Vamos ver se no TL3 eles vão colocar pneus duros. Russell, pneus médios e pneus macios. Hamilton, pneus médios e principalmente pneus macios, tá? No TL1, a Mercedes fez simulação de corrida com pneus médios. Agora no TL2, simulação com pneus macios. Então, vamos lá agora para alguns detalhes dos setores para vocês. Então, vamos aos setores, então. O Norris foi mais rápido no setor 1, 27.9. O Verstappen mais rápido no setor 2. Olha que interessante, hein? Pega a visão. O Verstappen não foi mais rápido na corrida, mas, ó. Aliás, o treino dele foi mais rápido no setor 2 e bem mais rápido, 27.4. Enquanto o Norris fez 27.5 só apenas. Lembra, pessoal? Na qualificação de algumas corridas, não só qualificação, mas na corrida também, o Verstappen, ele escolhia um setor da pista para ter uma vantagem gigantesca. Assim, ele fazia e conseguia um bom desempenho, tá? E o Verstappen falou na entrevista, antes dos treinos, que o setor 2 é o setor principal. É o setor mais técnico. Não dá para ultrapassar lá, mas é o mais técnico. Então, ó, o Verstappen já está mostrando que no setor mais técnico, ele está concentrado, sendo um décimo mais rápido que todo o restante. Quase dois décimos mais rápido que o colega de equipe dele, Pérez. Agora, no terceiro setor, o Pérez foi mais rápido de todos, 22.2. Bem próximo dele vem o Ricardo, com 22.2 também. Nas velocidades, no TL1, quem era o mais veloz era a Aston Martin. Agora, aqui no TL2, os mais velozes é quem é a Mercedes. Olha só, Mercedes cruzando o Spirit Traffic a 309 por hora. Magnussen também 309. Cruzando a linha de chegada, que aí nós temos uma boa saída de curva, nós temos uma reaceleração de velocidade. Russell chegando aí a 260 por hora, cruzando a linha de chegada. O Pérez, Pérez, Piastri, Sainz e Stroll a 259. Nessa corrida, pessoal, é muito importante a velocidade. Embora é uma corrida um pouco travada, chata, mas a velocidade vai ser determinante para ter ultrapassagens aqui. É ultrapassagem aqui, amigão? É só, basicamente só, na reta dos boxes. Repito para vocês, ano passado, tiveram menos de 10 ultrapassagens entre os pilotos aqui nessa corrida. Menos de 10. Porque eu não estou contando do Pérez, tá? O Pérez tinha um carro dominante, logo em 11º colocado, foi ultrapassando todo mundo, beleza? Então, tirando o Pérez ou os carros da Red Bull, que ultrapassava fácil, menos de 10 ultrapassagens ano passado. Maravilha, então, esses são os dados que eu posso passar para vocês. Vamos aguardar aqui, daqui a pouco, logo mais, aqui no canal 30F1, vou lançar um vídeo analisando os dados, a telemetria, esperar sair certinho a Fórmula 1 divulgar. Aí eu venho analisando para vocês, para tentar adivinhar alguma coisa. Ritmo de corrida, qualificação, quem está mais rápido, quem está mais lento, quem está mais veloz, nas curvas, em cada curva, tá? Vou tentar adivinhar isso aí, para trazer um achismo para a qualificação. Qualificação nessa corrida aqui é muito importante, é decisiva, tá? Decisiva, beleza, amigos? Então, amanhã, sábado, a partir das 7h30 da manhã, estaremos ao vivo transmitindo os detalhes do último TL3, e depois, às 11h, a qualificação, que vai ser top demais, tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Então, um forte abraço para vocês, até daqui a pouco, com um vídeo analisando aqui os ritmos, e até amanhã, de manhã, na nossa live. Valeu e até já! Tchau! Tchau! Tchau!